Cara, pra que investir no modelo de franquia se só quem ganha dinheiro é o franqueador? A verdade verdadeira é que quando você compra uma franquia, você acaba se tornando funcionário de um franqueador. Quem já se viu vendedor se achar dono de empresa com essas franquias? Microfranquia é igual a vendedor sem direito trabalhista. Comprar franquia pra ser vendedor de marca? Que estranho, hein? Antigamente a gente ganhava dinheiro pra vender a marca dos outros. Cara, eu escuto isso quase todos os dias. É muito comum eu receber esse tipo de comentário aqui no meu canal. Você sabe o que eu faço? Respiro fundo. E tento responder com a maior calma e paciência que eu tenho. Bom, se você não me conhece, meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário e empreendedor e tenho esse canal aqui no YouTube. Eu sou o maior YouTuber de franquias do Brasil. E é exatamente por falar sobre esse assunto que eu recebo muitos haters que, na verdade, não entendem de nada do modelo de franquias e acabam despejando aqui no meu canal as suas ideias e as suas crenças sobre o mercado de franquias. Que coisa absurda. Então eu decidi gravar esse vídeo. Ele foi feito especialmente pra você, hater. Então vamos lá. Eu queria começar esse vídeo com alguns dados pra vocês, porque, na verdade, contra fatos não há argumentos. Já foi divulgado em estatística da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, que nos primeiros dois anos de existência, apenas 5% das franquias morrem. E fazendo um pequeno comparativo com o dado divulgado pelo Sebrae em 2016, 22% de todos os negócios independentes fecham as portas nos primeiros dois anos de operação. Você sabe o que isso significa? Que ao investir em uma franquia, você tá diminuindo quase em 5 vezes a menos a probabilidade de você fracassar no seu negócio. E quando você compra uma franquia, você tá comprando uma redução de risco pra você mesmo e pro seu negócio. Olha, o setor do franchising brasileiro, ele é tão grande que ele é um dos principais setores que gera emprego e renda pra população brasileira. Esse setor, ele fatura 40 bilhões de reais. Representa aproximadamente 3% do PIB brasileiro e gera mais de 1,2 milhões de empregos em todo o Brasil. E só por conta desses fatos, você não pode falar do franchising dessa forma irresponsável que você tá falando por aí. Em segundo lugar, eu quero que você pense no sistema de franquias como uma espécie de sociedade. E se você nunca teve experiência com sociedade antes, deixa eu te explicar uma coisa. A melhor da sociedade são aquelas que se complementam. Se você busca em seu sócio habilidades e competências iguais às suas, esse negócio, ele provavelmente não vai dar tão certo. A sociedade perfeita é quando ela une um técnico, um cara muito habilidoso, especialista em um produto ou um serviço a um comercial, um cara que sabe vender, um cara que sabe se apresentar. Essa união é perfeita. Imagine se a gente botasse dois técnicos juntos que não sabem vender, não sabem abordar clientes, não sabem se relacionar pra tocar um negócio. Não vai dar certo. A mesma coisa se a gente botar dois vendedores, aquelas pessoas que só sabem falar, só sabem apresentar, só tem discurso, mas não sabem de fato a expertise daquele negócio que eles estão vendendo. Uma franquia funciona dessa forma. O sistema de franchising, o sistema ganha, ganha. Onde o franqueador, ele tem sim a expertise daquele negócio. E como um técnico, ele precisa do franqueado pra fazer o papel comercial, da gestão local do seu negócio e também da expansão territorial. Enxergando o sistema dessa forma, já te digo de cara, franquias não é pra todo mundo. Se você tem tempo suficiente pra amadurecer o seu negócio, você tem dinheiro pra investir nele do zero, e se você tiver a expertise, o know-how desse negócio pra você mesmo operar, cara, você tem tudo nas mãos. O sistema de franquias, ele não foi feito pra você. E tá tudo bem. Franchise não é pra todo mundo. E no caso das franquias home-based, das micro-franquias que o franqueado tem como principal trabalho, a comercialização daquele produto ou serviço no seu mercado, é como na sociedade de um técnico e um comercial, não tem nada de errado com isso. E ao contrário do que você acha, o micro-franqueado, ele tem uma estrutura de retaguarda muito forte da franqueadora. Enquanto ele vai fazer sim o trabalho de captação, a franqueadora tá fazendo todo o trabalho de inteligência, tá dando um sistema robusto pra ele, tá dando um treinamento, capacitando ele pra ele se transformar em cada vez mais um franqueado melhor. Tá criando campanhas de marketing, tá fortalecendo a marca no mercado. E tá investindo bastante em inovação de produto e serviço. Pra que esse franqueado na ponta entregue cada vez mais um serviço mais sofisticado? Aquele serviço que o mercado tá procurando. E é claro que isso depende muito de franquia pra franquia, eu não tô aqui dizendo que todas as franquias são excelentes, são as melhores opções de investimento. Você precisa fazer essa avaliação, mas você não pode generalizar o mercado de franchising dessa forma. E se você acha mesmo que ser franqueado não vale a pena, pergunta pros multifranqueados, das multimarcas aqui no Brasil. Existem centenas de pessoas que investem em muito mais do que tem uma, duas, três, dez franquias. Por que você acha que eles fazem isso? Então é isso, cara. Antes de falar de novo sobre franquias, te convido a estudar um pouquinho mais sobre o mercado e a conhecer um pouquinho mais sobre esses modelos de negócio. E deixa eu te contar um segredo. O franchising é uma potência. Um grande abraço e fica com Deus. Vamo lá. Tô intimidando a galera, não tô não? Tô simbora.